Música Olá, está entrando no ar o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com as informações mais importantes da região serrana do Rio de Janeiro. Música Em Nova Friburgo, a obra de construção e padronização da subestação do Hospital Municipal Raul Sertã foi concluída e nesta segunda-feira, dia 19, a concessionária de energia elétrica Energiza fez a transferência de carga da subestação antiga para Nova. A empresa contratada, a Eletrind, também realizou todos os testes necessários na subestação ao longo desta última segunda-feira, a fim de garantir a segurança na unidade. Música Com o objetivo de garantir que o maior número possível de idosos complete o ciclo de imunização contra a Covid-19, recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid, a Secretaria de Saúde de Petrópolis fará a busca ativa para convocar os idosos que perderam o prazo estabelecido no dia em que receberam a primeira dose. Levantamento feito pelo Departamento de Epidemiologia mostra que quase 87% dos idosos vacinados contra a Covid-19 compareceram para completar o ciclo de imunização, recebendo a segunda dose do imunizante dentro do prazo agendado pelas equipes de vacinação. Os 13% restantes, que somam cerca de 1.038 idosos, serão convocados para que se apresentem ao posto de vacinação. Música Pau Brasil, Aroeira Vermelha, Bracatinga, Quaresmeira, Sibipiruna e Pindaímba do Brejo. Estas são algumas das 20 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica que serão plantadas em Teresópolis nesta quinta-feira, dia 22, no entorno do quiosque das lendas, também conhecido como o mirante da Granja Guarani, para marcar o dia da terra que em 2021 tem como tema Restaure Nossa Terra. A ação verde será um ato simbólico devido às medidas restritivas em vigor por conta da pandemia. Um novo decreto de Trajano de Moraes restringe o ingresso de pessoas à administração pública municipal e ao prédio-sede da Prefeitura, além, claro, de dar outras providências por conta da Covid-19. Recentemente, o boletim epidemiológico do município registrou, no dia 17 de abril, mais de 700 casos e 12 óbitos. E para conter o aumento do número de casos, o prefeito Rodrigo Viana e o vice Matias Mendes acharam melhor restringir ainda mais os atendimentos como forma de prevenir os funcionários públicos que trabalham em escala de rodízio. Uma das prioridades do prefeito de Duas Barras, Dr. Fabrício, é promover importantes melhorias no Hospital Municipal Dr. Antônio Carlos da Silva Monerati. Com o objetivo de modernizar as instalações e ampliar o atendimento em saúde no município, o desafio maior da ampliação do hospital é adequar a antiga estrutura de maneira que ela obedeça às exigências existentes, possibilitando a nova obra. Por isso, na tarde da última quinta-feira, dia 15, o prefeito e outras autoridades estiveram no local para uma visita técnica, planejando os detalhes que a obra envolve para a preparação do projeto. Para saber mais informações sobre a sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! E aí